Fala galera, repórter Dudu Alegria aqui com o nosso empresário Edson Vino degustar Aqui, repórter Dudu Alegria aqui com o grande amigo do rei da picanha, tem um zagueiro e grande empresário, e grande criatório de uma, que tem o Edson Vino, se você precisa de um carro, se você chegar nos estados de um Edson Vino, ele vai te representar e te demonstrar o melhor carro, você precisa de um carro, porque esse vendedor não existe reclamação, mas o transporte, em primeiro lugar, ação que não há, é na ETSU! Vamos, meus tigrãs! Ae, é sua família que ainda está junto de falar, se você faça, o grande empresário do nosso jornal está divulgando uma festa em Nova Iorque, no dia 8 de junho, não perca essa festa! Valeu, grande comidante, com alegria, com prazer, uma satisfação, poder aqui manejar esse... Obrigado, dia 10 de julho, lá dentro do Oliveiras, repórter, lá na EF, amor, esse docente chegou agora, brasileiro, tá precisando do bem aí, não tem social security, não tem Aitinamba, procura! E se você receberá a promoção do dia 12 de junho, tenha, 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 sua namorada, o melhor dia 12, junto com um sorriso maravilhoso, das três empresários, é seu pra brigar, é seu pra brigar, é seu pra brigar! um espetáculo a galera do programa do Alegria repórter do Dini do programa são tudo a desse lado do Dino a fio amor a fio just getting my mistakes you don't have come over here we find this for you a fio amor thank you happy friday next day thank you thank you thanks that o Obrigado.